Nós estamos aqui no SESI de Altamira, onde estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico que vai acontecer no final deste mês, dia 30 de junho. E agora a gente vai conversar com a Iracy Melo, que é gerente da unidade aqui em Altamira e vai contar pra gente. Então, Iracy, as inscrições estão abertas? Vão até quando? Paga algum valor? Precisa se inscrever onde? Conta pro público de casa como é que tá funcionando essas inscrições para esse passeio ciclístico. Bom dia a todos. Então, como você falou, estão abertas as inscrições para o passeio ciclístico 2024. Nós temos uma meta de 500 ciclistas. Então, a gente conta com a participação de vocês que gostam desta modalidade para fazer suas inscrições. Estariam fazendo as inscrições até o dia 29. As inscrições são realizadas aqui na unidade SESI. Sem ter uma taxa, né? Que a gente, inclusive, vai dar o pix para vocês para fazer a inscrição. E tem também, né? O sorteio de cinco bicicletas. Você recebe um kit lanche, uma linda camiseta, né? E todo ano, gente, é um sucesso. Você sabe. A gente sempre alcança essa meta de 500. Então, a gente conta com vocês, com a participação de vocês. Estamos aguardando vocês. Será um grande evento, um evento muito animado. Então, a gente aguarda vocês, tá? Até o dia 29 para fazer suas inscrições. E como é que vai ser esse percurso? Começa aqui horas, termina aqui horas, sai de onde e volta para onde? Pois é, a largada que é às sete horas, sai daqui da unidade e retorna para a unidade SESI. E as inscrições começaram quando? Em que período? E vão até quando? Pois é, nós começamos essa semana, né? Já estamos com bastante inscrições. Inclusive, são vagas limitadas. São 500, mas a gente tem um bom público, né? De ciclistas, né? Aqui em Altamira. Então, a gente conta realmente com a participação de vocês. Como vocês já conhecem, a maioria conhece o dos ciclistas. É um evento muito bacana, né? Muito animado. E a gente conta com a participação de todos vocês.